Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Moving Vlog. Neste vlog temos pinturas, temos renovações de cozinha, temos também alguns dilemas, algumas coisas que não correram bem no nosso planeamento, portanto eu vou dar-vos todo o conteúdo que vocês pediram e quem me segue pelo Instagram provavelmente viu um bocadinho do behind the scenes e viu pequenos sneak peeks que eu ia partilhando, portanto se vocês não me seguem estão a perder a oportunidade de ter acesso a estes pequeninos conteúdos e inclusive eu fiz um destaque exatamente para ajudar quem me segue no Instagram e quem quer saber mais alguns detalhes sobre esta renovação. E por isso, sem mais demoras, vamos então fazer um recap a domingo passado, porque sim, eu estou a fazer esta introdução um bocadinho mais tarde. Bom dia, maltinha! Hoje é domingo e começámos então as pinturas. Já temos aqui dois trabalhadores muito competentes, como vocês podem ver, e entretanto também estiveram aqui a isolar todo o rodapé. Eu estive a lançar o vídeo, por isso é que ainda não colaborei, vou agora começar a ajudar. Mas como vocês podem ver, tudo aqui super branquinho deste lado e a nossa corzinha eleita já está ali. Sou rico! A trabalhar muito lá e o domizinho aqui deste lado também. Hoje é segunda-feira e estou de volta. Aqui à casa, queria ver como é que a pintura ficou, porque nós ontem quando saímos daqui ainda estava a secar a segunda de mão. Portanto, vim verificar se é necessário uma terceira, porque esta tinta é um pouco espessa, a que nós optámos, por isso ficámos na dúvida se iria ficar bem logo à primeira. O processo é tão repetitivo que eu honestamente nem gravei grande coisa durante o dia de ontem, portanto vocês ficaram com a ideia. E agora sim vou-vos mostrar melhor, porque também quando saímos daqui já era quase de noite, então a nível de luz já não dá para perceber muito bem a cor. Por isso vou-vos mostrar muito rapidamente quais foram os pretos que nós atacámos com a tinta. Como vocês podem ver, aqui atrás já temos esta cor, que é assim um tom areia. É super lindo e também estamos muito, muito contentes com esta escolha. Acho que ficou épico, sinceramente. É exatamente o que nós pretendíamos. E como vocês podem ver, o acabamento está perfeito. Está mesmo, mesmo bonitinha a tinta. Portanto, já não será necessário fazer uma terceira de mão. Mas se vocês repararem, existem aqui algumas falhas no teto. Nós deixámos só picar um bocadinho a tinta. E a nível de isolamento, também há ali zonas que precisam de um toque. Portanto, nós depois vimos aqui com um pouco de tinta branca, só dar os retoques no teto. E em pequenas zonas que são necessárias. Mas convém a tinta secar mesmo totalmente, para depois ser só mesmo passar com o pincel. Nós ontem à noite aproveitámos para fazer em Photoshop o projeto aqui para a cozinha. Porque vamos fazer pequenas alterações, mas para fazer totalmente a diferença. E eu já fui comprar a caneta para colocar em torno dos mosaicos, que são os olejos aqui da cozinha, para ficar com um toque preto. Porque nós sentimos que aqui faz mais sentido ter aqui alguns contrastes. Mais uma vez, tentar que a casa não fique muito branca e muito estéreo. Portanto, até temos assim o forno e o microondas a preto. E nós experimentámos então colocar nas ranhuras tudo a preto. E acho que ficou super giro. E depois nós trouxemos em mais detalhe o projeto. Hoje é quarta-feira, pessoal. Sou sincera, esta semana tem sido um bocadinho complicado atacar algumas coisas da casa nova. Mas eu consegui organizar a minha semana de forma que hoje, quarta-feira, desse um jeito aqui na minha casa atual. E também vou já começar a selecionar algumas coisas que vou vender, que não vou levar para a casa nova. e também empacotar e começar, acima de tudo, a destralhar o meu roupeiro. Porque queria hoje já levar algumas coisas para a casa. E também queria começar a fazer o DIY da cozinha. Eu ainda não partilhei com vocês o protótipo daquilo que nós construímos a nível de pequenos retoques que vamos dar. Mas eu já vos vou mostrar de seguida. E aqui está o plano da cozinha, pessoal. Como vocês podem ver, as alterações não só no azulejo, mas também colocar uns puxadorzinhos pretos. Acho que vai dar mais personalidade à cozinha. O Tommy adorou a ideia também. Ele acha que está muito branco, como eu. Portanto, vamos dar-lhe assim estes toquezinhos. Isto é uma coisa que eu montei muito rapidamente no Photoshop. Só para ele ter ideia, porque o Tommy não é muito visual. E não é muito bom imaginar coisas. Então, eu aconselho se vocês tenham um parceiro ou uma parceira assim, que precisa de ver mais ou menos como é que ficará o resultado final, com as alterações. E é por aqui que eu me vou seguir. Depois também vamos acrescentar aqui uma cortina, como podem ver, uma plantinha e vai ficar assim muito simples, mas com um pouco mais de contraste. Estamos em modo basiquinho hoje, como podem ver. Sweat, leggings pretas, make bem natural. E vou então agora começar a atacar estas caixas nesta sala. Minha sala neste momento parece que está em modo construção. Vejam só este cãozinho tão preguisoso. Meu Deus, estava aqui a dormir tão bem. Mas, para vos mostrar o resultado final da roupa que eu já coloquei aqui nestes saquinhos. Isto foi um truque que eu vi no TikTok. Basicamente vocês pegam estes sacos de plástico e colocam assim, segmentadinho, e apertam por baixo e assim a roupa vai direitinha. E, inclusive, eu comprei estes sacos que têm cheiro a lavanda. Enquanto a cabra de vlog esteve a carregar, eu aproveitei para ir fazendo já alguns stories de algumas coisas que vou vender aqui de casa, que não vou levar para a casa nova. Portanto, já tenho tudo aqui prontinho. Também já anunciei no meu Instagram, porque eu tenho um Instagram à parte, que é o Hushy Closet, onde faço vendas de coisas minhas em segunda mão. E aproveitei então já para avisar que ao final do dia irei fazer então uma venda. E vou agora então à casa para começar a fazer o DIY da cozinha. Temos aqui um cãozinho ainda a ambientar-se. Muita coisa nova, a terá muito. E, entretanto, estive a testar frisco preto. Mas, se eu vos mesmo sincero, não sei se está a durar, até mandei mensagem ao Tomás a dizer que talvez... Não sei se é uma escolha precipitada, sinceramente. Acho que poderia ter imenso potencial. Mas, assim, a casa vazia, cabe-se um bocadinho mais difícil de cifrar se ficaria bem com o frisco preto ou não. Eu estou na dúvida, por isso é que só fiz um bocadinho. Mas, vamos ponderar antes de pintar tudo. Gostou da cozinha nova, amorzinho? Gostou? Olha que o outro cadavro não se gosta? Que bom! Olha, gostaste das cores das paredes também. Gostou? Yeah! Yeah! Eu não sei quanto a vocês, pessoal, mas eu quanto mais olho para esta cor de paredes, mais fascinada eu fico. Acho que estou super bem aqui com a casa. Inclusive, eu meti ali a plantinha porque ela não se estava a dar muito bem lá fora. Estava a ficar queimada do sol. Então, coloquei aqui, vejam só. O verde ao pé desta cor fica lindo demais. Estou mesmo muito, muito contente com o resultado. Esta paredezinha também está de exatamente a mesma cor. Mas é mesmo engraçado porque o sol como está a bater aqui deste lado agora, parece que aquela até é mais escura. Ontem o dia foi bem adribulado, pessoal. Basicamente, passei o meu dia a desmanchar móveis, a contactar as pessoas que tinham comprado algumas peças que eu estava a vender. E a maioria veio tudo levantar logo ontem os produtos. Portanto, eu tive de atender as pessoas, a entregar os artigos, a desmanchar a minha mesa de jantar também porque não dava de outra maneira para atirar dentro de casa. Por isso, estive a organizar e às vezes a todas essas coisas que acabou por tomar muito o meu tempo de ontem. E acabei ainda por vir aqui ao final do dia para tentar testar uma ideia que me deram que foi pintar então os frisos do azulejo, porque como vocês sabem eu não gostei do preto. Acho que o preto é um no-no. Eu adorei ver o resultado final, no entanto eu hoje trouxe um pincel mais fininho e detalhado para conseguir então entrar mesmo na ranhura por completo porque o que eu senti ontem é que com a trincha normal o que aconteceu é que houve umas partes que ficava branca, outras ficava beige. Então não dava um acabamento super clean e parecia até que o azulejo estava sujo. Vocês por favor ignorem estas linhas pretas, ok? Eu ainda estou a tentar lidar com elas e visualizar as coisas mas vejam só, este cantinho já está praticamente finalizado. A cor fica super bonita e acompanha muito bem aqui esta sala que está maravilhosa. Eu ainda não sei muito bem lidar com esta cor porque está incrível, está muito melhor do que eu esperava e eu acho que acaba por unir tudo, sabem? Por isso é que eu estou realmente muito apaixonada. Acho que este preto também quando desaparecer daqui vai ser mais fácil de visualizar e eu vou mostrar-vos um bocadinho o processo. É super simples. Aquilo que eu fiz foi arranjar um pincelinho. Eu estou a utilizar a tinta diretamente aqui do balde, portanto para ficar o mais opaco possível e estou a passar então com o pincel. E como vocês podem ver eu não estou a ser super direitinha. Porquê? Porque o que me interessa é que as juntas ou os friozinhos fiquem totalmente pintados. E depois o que é que eu faço? Passo com cifo creme no azulejo e com um paninho e automaticamente sai. Porquê? Porque esta tinta não adere a este azulejo. Portanto se vocês passarem aqui o dedo inclusive ela sai se não estiver totalmente seca. Ora vejam só o progresso. Aqui já está limpinho como vocês podem ver. Obviamente depois precisa mesmo de ser limpo como deve de ser. Com detergente. Eu estou a utilizar, lá está, um paninho aqui com um bocadinho de cifo creme. E vou então colocando noutro pano aos poucos e poucos vamos molhando. Às vezes vou também com o cabo do pincel onde tem mais tinta primeiro remover assim a maior parte. E estou a utilizar esta escovinha que dá imenso jeito para limpar caso fique aqui alguma coisinha, alguma poeira. Porque às vezes a tinta, mesmo que já esteja solta, começa a agarrar aqui. Hoje é segunda-feira e temos as primeiras encomendas a chegar. Nós comprámos a cama e praticamente a mobília do escritório do Tomás no IKEA. E os clientes foram super, mas super pontuais. Mas normalmente eles até demoram algum tempo e supostamente era das nove à uma da tarde. E eles eram nove e dez e estavam aqui. Portanto, eu dei um mega sprint e vi até aqui. Mas já temos então as coisinhas todas para casa. Pro tip, para quem quiser visualizar mais ou menos a configuração dos passos, utilizem fita crepe. Nós tivemos a fazer aqui uns testes durante o fim de semana. Mesa, aparador que eu já tenho em casa. Portanto, este irá se manter. A mesa será nova. E depois temos aqui também, não liguem às caixas, o móvel da TV. E fizemos aqui a configuração do desenho do sofá, no caso. E aproveitámos também para ver mais ou menos a medida da cama. E nós até pensávamos que ela ia ocupar mais espaço. Nós comprámos uma cama de 1,60. Portanto, ela é bem mais larga do que a que tínhamos anteriormente. Mas ficou mesmo ali top, entre as fichinhas. Abrimos o escritório de Tommy, como podem ver. Temos aqui a gestante, candeeiro e secretária. O tampo dela é gigante. Muito bem. E a nossa camecha. A cama eu estou muito desismada. Eu acho que vou só abrir a cabeceira, só para ver a cor. Porque eu estou muito curiosa, porque só vimos na net. Então, há sempre aquela curiosidade extra de ver se realmente a cor coincide com aquilo que nós andávamos à procura. Tínhamos esquecido, mas encomendei também este varãozinho. E estas coisinhas para colocar aqui na cozinha, para pendurar. Porque eu acho que é muito fofo. Sim, às vezes hoje ainda não estão limpas. Eu sei, malta. Sexta-feira, eu tentei terminar isto, mas não consegui. Hoje foi um dia busy. Estamos no final já do dia. Eu hoje tive que ir a Coina com o meu elétrico. Foi assim a viagem mais longa que eu fiz com ele. E amei, by the way. Este carro está revolucionando a minha vida. Nestes últimos tempos tenho andado a tratar não só de algumas coisas da marca, por isso é que é um bocadinho mais óbvio também das remodelações, por assim dizer. E também de coisas do casamento, por isso é que eu hoje fui a Coina. E passei agora no Le Roi. E estou super contente, pessoal. Já temos torneira preta mate. Ela é linda demais, eu consegui comprar, mas vi no site primeiro, só para ter a referência, vi toda a gama e esta eu adorei. E aqui está ela, eu estou super contente. Estou entusiasmada para que o meu papi monte isto. Será no fim de semana, portanto, neste blog vocês não devem conseguir ver os resultados. Mas depois, stay tuned for the next one. Também fui comprar esta fita dupla, extra forte, porque quero prender algumas coisas sem furar. E comprei também dois testers de tinta, desta vez em tons verdes, porque nós vamos fazer um DIY super giro no nosso quarto. E a nossa cama é verde, como vocês viram. E nós estávamos a pensar por um verde um bocadinho mais escuro na zona do quarto, mas depois vocês vão ver o porquê destas cores. E comprei também os puxadores pretos. Comprei assim uns básicos, só para experimentarmos para ver o look and feel da cozinha com puxadores. Portanto, eu comprei mais numa de testar e se não custar de ver, depois posso trocar. Portanto, nós este fim de semana vamos pintar não só o resto da sala, como também vamos pintar o escritório do Tomás, toda desta cor. Porque ele adorou a cor, portanto, ele quer pintar o escritório todo desta cor. Eu ainda não sei muito bem como é que vou fazer, se vou pintar o meu espaço também assim ou não. Eu adoro esta cor também e queria quebrar um bocadinho o branco, porque acho que este tom é espetacular. E faz um mix muito a giro com o chão. No entanto, eu ainda estou pondrá-se se vou colocar papel de parede. Eu estava a pensar nisso, colocar papel de parede no meu escritório e manter as outras paredes todas brancas. Portanto, como ainda estou na dúvida, acho que vou esperar um bocadinho mais e ver também como é que fica a mobília. Porque o meu escritório é praticamente a mobília toda que eu tenho em casa. Eu não vou fazer assim nenhum update a nível de mobília nesse espaço. Ah não, minto, vou ter uma secretária nova, é a única coisa. E esta semana já despachámos imensa coisa. Nós já comprámos a mesa de jantar, já comprámos as cadeiras, comprámos um espelho também incrível para a sala, que eu estou super entismada, a sala vai ficar mesmo muito gira. Chegámos à conclusão que afinal já não vamos comprar um sofá novo, vamos só adicionar quase uma chaise longue ao nosso sofá atual. Nós temos tido problemas a encontrar o sofá com as medidas exatas para aquele espaço, porque nós não queremos ficar com a sala super atrelhada de móveis. E inclusive comprámos um posapés que vamos criar um DIY e criar uma chaise longue mais pequenina para a nossa sala. Portanto, eu acho que fica muito fofo. Já fiz essas encomendas todas, já estou a todo caminho. Entretanto, também já tenho uma colchão a vir, que eu encomendei de uma colchão. Também já chega para a semana. Portanto, essas coisinhas todas vocês vão ver brevemente. Eu também quero ter minimamente feedback sobre todas estas lojas, porque há lojas que eu já conhecia, há lojas mais corriqueiras como o IKEA, mas há lojas que eu encontrei online novas e que nunca tinha experimentado comprar. Portanto, eu também quero ter a garantia que corre tudo bem e depois falo sobre elas. E também já encontramos o orçamento para os cortinados. Finalmente eu fechei o orçamento também dos cortinados. Estou super feliz, consegui um preço super porreiro. Inclusive, foi uma seguidora que me sugeriu e que passou por essa experiência e adorou o serviço. Portanto, eu fiquei mega feliz e sem dúvida que é um excelente preço. Eu sou um bocadinho assim, vocês vão ver ao longo do processo isso, que eu ando sempre à caça do desconto. Até mesmo nas lojas online, subscrevo sempre às newsletters e tudo mais. São ótimos truques para vocês pouparem algum dinheiro neste tipo de investimento, que normalmente acaba por ser muito, não é? Remodelar uma casa ou mudar de casa nunca fica barato. Principalmente quando vocês querem fazer algumas atualizações e algumas remodelações. Estou super entusiasmada para o próximo Moving Vlog. Espero já ter mais móveis, mais coisas para vos mostrar. Uma casa mais composta também, já com a mudança maior feita. Por isso, stay tuned for that. Um grande, grande beijinho. Vemo-nos no próximo Moving Vlog, domingo às 11, vocês já sabem. E fiquem atos também no meu Instagram, que eu vou dando-te alguns sneak peeks por lá. Tchau!